Sabe o lanche gostoso do Comabem? Está em novo endereço, em um ambiente moderno e aconchegante. Venha saborear nosso x-pizza, bauru e muito mais. Então já sabe, bateu aquela fome? Ligue para a nossa tele-entrega 3672-1978 ou 9672-9886. Os bombeiros voluntários atenderam duas ocorrências de incêndio neste final de semana em Tapes. A primeira foi por volta das seis horas da manhã de domingo, em uma residência localizada na avenida Tancredo Neves, no Balneário Rebelo. Segundo informações, a casa ficou completamente destruída. O incêndio pode ter sido causado por um curto-circuito. Poucas horas depois, por volta das oito horas da manhã, os bombeiros voluntários atenderam outra ocorrência, agora em uma residência ao lado do Banco do Brasil, na avenida Getúlio Vargas. Segundo informações, o incêndio iniciou em um dos quartos da casa, enquanto a moradora estava dormindo. Segundo os bombeiros voluntários, a intervenção foi rápida, com a ajuda do caminhão-tanque, facilitando o serviço e não deixando as chamas se espalharem para o restante da casa. Não houveram registro de vítimas em nenhuma das ocorrências. Legenda Adriana Zanotto